Protestos de militantes ecologistas em Paris, apesar da proibição de manifestações imposta pelas autoridades em consequência dos atentados do dia 13. Centenas de manifestantes envolveram-se ao princípio da tarde deste domingo em confrontos com as forças policiais que usaram gás lecrimogénio para dispersar a multidão e prenderam dezenas de pessoas. Ecologistas e anarquistas protestaram contra o estado de emergência decretado em França e acusaram de hipocrisia os governantes que na segunda-feira se reúnem em Paris para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Ao mesmo tempo, cerca de 10 mil pessoas deram as mãos nas ruas da capital francesa a fim de denunciar o estado de emergência climático e as estratégias de companhias que se apresentam como apoiantes da luta contra as alterações climáticas quando, de facto, são aquelas que mais poluem. Isto enquanto na Praça da República, milhares de sapatos assinalaram o cancelamento da Marcha pelo Clima, prevista para este domingo, uma iniciativa de organizações ecologistas que registrou a adesão de cerca de 10 mil pessoas. Entretanto, os políticos renderam homenagem às vítimas dos atentados. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, acompanhou o seu homólogo canadiano, Justante Roudot, ao Bataclan, a sala de espetáculos onde teve lugar o atentado de consequências mais dramáticas e onde esteve igualmente a presidente do Chile, Michel Bachelet.